Fala galera! Bom, o Rafael Almeida, aluno aqui do curso, ele pediu pra eu falar mais sobre o worship, né? E o que eu venho falando, na verdade, eu venho até combatendo um pouco essa questão de que o worship tem uma ideia que precisa ser usada. Na verdade, quando eu escuto, eu tenho escutado bastante nesse estilo porque muitos de vocês vêm pedindo pra eu tirar algumas músicas nesse estilo. Mas isso daí, toda a minha referência de worship, na verdade, vem muito do que eu escutei em U2, por exemplo. U2, The Police, até mesmo, por exemplo, The Cure, The Smiths, um monte de banda britânica. Então, assim, por exemplo, no estilo worship rola muito isso aqui, né? E aí E aí E aí, galera. É nessa pegada. Aí vem um outro violão que fica fazendo. Aí vem um outro violão que fica fazendo. Aí vem um outro violão que fica fazendo. Aí depois eu fiz um Dó de novo. Ou então, aí uma guitarra, por exemplo, pode fazer. Por exemplo, estou dando algumas ideias aqui. Tudo baseado nessa questão. Deixa eu até ligar aqui para gravar. Cadê? Deixa eu ver se vai sair o som aqui. Vou pegar a minha guitarra, né? Que é o seguinte. O que eu percebo é que falta muito, na verdade, mais repertório mesmo. Repertório, repertório. Então, por exemplo, quem escuta Coldplay, quem escuta essas bandas que eu já falei. Como, por exemplo, o U2. Tem uma música do U2. Que é a seguinte. Estou só ligando o tap tempo aqui. Eu vou colocar bastante delay. E a música é isso aqui, ó. Não, pera aí. Tem que ser um pouquinho mais... Nossa, está ruim. Esse meu delay está com muito problema. Aí a música é um lá. Não, pera aí. Percebe que é nessa onda. E é isso que está gravando na minha cabeça. Por exemplo, bandas como Coldplay mesmo. Não é uma música do Coldplay essa daqui. Mas é uma referência que eu tenho do Coldplay. Por exemplo. Eu esqueci a música. Eu esqueci a música. Enfim, não estou conseguindo lembrar de nada. Mas o Worship, ele não tem uma... Tipo, ah, é isso aqui. Ah, é aquilo ali. Na verdade, é exagero no delay, né? Como eu estou exagerando aqui. Eu coloquei bastante delay. Os drives mais suavezinhos. Estão inventando, tá? Então, é aquilo que eu fiz, ó. É isso aí. É isso aí. Amém. Agora eu vou fazer o que tem minha lá. Aqui eu pensei muito em tríade. Eu estou fazendo Lá menor. Lá menor é composto por quem? Lá, Dó e Mi. Então eu fiz Mi, Dó. Aí eu acrescentei uma notinha. Ré, Lá. A única nota fora é o Ré. E termino no Si. Que é uma nota do Mi menor. Só que a minha referência é que está fazendo a diferença. Eu lembro, por exemplo, eu comecei tocando U2. Deixa eu só aumentar o feedback aqui dele. Agora vai ficar. Aqui só com delay eu já crio a cama bacana para isso. Então, a ideia toda... Como é que fala? Do Worship. Na verdade, é o que os anos 80 já fizeram para caramba. Os anos 80 tem muita coisa. Então, eu escutei muita coisa. Eu escutei toda a discografia do U2. Eu escutei muita coisa do Day Smith, por exemplo. Que é uma banda bem bacana. Mas, assim, eu tenho as referências na cabeça. Então, quando eu escuto algo... Por exemplo, aqui. Vamos pegar um Worship aqui, né? É o do... Como é o nome lá? Acho que é Gabriela Rocha. Gabriela Rocha, né? Ela é meio do... Dessa parada aí, né? Então, deixa eu ver aqui. Lugar secreto. Vou pegar aqui. Deixa eu ver o que que rola aqui. Ó, já começa com esse som. Tá em Dó maior. Ó. Só tô com delay, não tô usando o famoso Shimmer. Tá bom? Então, assim, eu combato muito que o Worship é um estilo. Não é um estilo. O Worship, ele já é, na verdade, o que já vinha sendo feito há muito tempo atrás, né? Por exemplo, aqui ó. 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 Tá sacando? Ó. E aí, beleza. Deixa eu colocar aqui a parte da bateria, ó. 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 Por exemplo, essa Tá muito útil, cara Quem escuta muito útil sabe do que eu tô falando Então, assim É o que eu falo de referência Hoje em dia, o pessoal não escuta Muita música de verdade Eu tenho um amigo meu O André Verona Ele já escutou não sei quantos discos e ele catalogou Ele se organizou pra escutar Uma quantidade enorme de discos Então ele colocou lá de todos os estilos Músicas possíveis E isso eu fiz Eu tinha, por exemplo, em 2003 Quando eu fui pra Argentina Eu levei Sei lá, cara Acho que mais de 200 CDs De cada um Naquela época, não tinha MP3 Então, cada CD de uma banda Ou seja Eu escutei mais de 200, 300 Mais de 500 bandas eu escutei E isso tudo foi me gerando referência Então, por exemplo Quando eu escuto Uma ideia mais brasileira Digamos assim Então eu já tenho na cabeça Ideias de música brasileira Por exemplo Venho, por exemplo, de ter escutado Garota de Ipanema Agora eu quero escutar Fazer uma coisa Um rock mais clássico Aí eu venho com a ideia Por exemplo Eu já tenho isso aqui na cabeça Tá guardado na minha mão Ou então Também tá na minha cabeça Aí eu quero misturar isso aqui Com algo mais moderno Então, por exemplo O U2 mesmo Ele tem Opa Errei aqui Então assim Deixa eu só diminuir esse delay aqui Então assim Eu acho que A gente precisa se conscientizar disso E eu percebo Cada vez mais Entra ano Vai passando ano Entra outro ano Entra outro ano Eu vejo as pessoas se distanciando cada vez mais da base O que é a base? Escutar música Mas escutar com ouvidos críticos Não escutar assim Nossa, legal Não, não É escutar com ouvidos críticos Então Quer entender mais sobre o estilo worship? Escuta, por exemplo, Pink Floyd Que é mais loucura do que o Pink Floyd Que ele faz isso aqui, por exemplo Deixa eu ver aqui Então Ele faz isso aqui Agora é claro que aqui é um pouquinho mais Mas muito O delay está ali O reverb está ali Muitas essas Agora que tem outras músicas dele Por exemplo Que ele faz isso aqui Agora eu não lembro Mas é muito bom Vamos para o meu lado Vamos para o meu lado Eu nunca tirei o solo da música inteira. Mas percebam que está aí, a coisa suave, leve, de sons mais longos, o delay e tal. Está sacando? Então assim, falta referência. Na referência que eu vejo que o pessoal do Wosp busca, é muito mais em cima do que está sendo escutado. Então os produtores musicais que fazem esse estilo acontecer, eu já, por exemplo, o cara que toca com o Rodolfo, Rodolfo Abranti lá, o Vitor Pradela. Outro dia eu vi um vídeo dele tocando Eric Clapton, que é blues, blues total. Ou seja, ele tem referências, é um cara que escuta um monte de coisa. E por aí vai, vários outros produtores. Eu toquei muitos anos com o pessoal, por exemplo, do pessoal da Adoração e Adoradores, que foi o movimento que começou essa onda de adoração, que entrou para o lado o worship da coisa. Aí veio a onda da música mais britânica, não tão americana, a música mais britânica. Começou a entrar e tal, que é uma influência, por exemplo, do Hillsong, United, que eles trouxeram, vieram com essa coisa muito de teclados suaves, de guitarras mais melódicas. E a melodia está onde? Está na tríade. Então tudo está muito na tríade. Então se eu crio alguma coisa, eu vou criar em cima da tríade. Então aquela música que eu fiz logo no começo. E é de total. Vieta de Lá menor Vieta de Mi menor Lá menor Mi menor Si bemol Lá menor Si bemol Sol Lá menor Lá menor Rí menor Então a ideia gira muito em cima da tríade, pentatônica pra caramba, né? Enfim, eu sei que o vídeo ficou meio longo Mas assim Pra mim existem os estilos musicais que a gente deve aprender Então é escutar Escutar, escutar Rock, clássico Começar mesmo com os caras lá da antiga mesmo Anos 60 Começa com Beatles, por exemplo Por exemplo, olha isso aqui de Beatles Muito do blues, né? Escutar muito blues Escutar Beatles Depois vem com Rolling Stones Que tem muito de blues Depois escuta ICDC Depois escuta Deep Purple Pessoal da década de 60 70, 80 E pesquisar Coisa que eu fiz, né? Então eu tô aqui pra guiá-los exatamente pra isso Beleza? Bom É isso Não tem muito o que falar Pô, o osp é isso, isso, isso aqui no outro Não, o osp é rock É rock E é um rock muito bem feito Pra falar a verdade, né? Bom É isso aí Espero que ajude A criar ideia Porque é o que eu falo Não adianta eu ficar ensinando padrões aqui Padrões aqui lá e tal Ah, escala tal Não sei o que Não, não Tem que ter uma base E a base é a escala maior Tria de pentatônico Tá? Campo harmônico maior E misturar o campo harmônico maior Como eu fiz, por exemplo Toquei lá Mi menor Em vez de cair na ideia geral Dó Lá 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 Já mudei um pouquinho a cara da coisa Então é isso Brincar com os acordes É o que eu falo nos módulos Pegue e destrincha Começa a tocar a coisa Toca Brinca Minha primeira música Foi a sequência do campo harmônico de Dó maior Foi essa minha primeira música Minha primeira composição E aí eu comecei a tocar Tocar, 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 tocar E gravar Se gravem Gravem, gravem Ah, vou tocar Simplesmente o Dó E o Mineral Dó Ó, referência aqui Ele não precisa de muita coisa Tá sacando? Que com pouca coisa consigo rolar Fiz tríade de Dó Fiz tríade de Dó E ficou tríade de M Já rola o som do Worship Beleza, então é isso aí